Luba, chacoalhe! 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 Ó! Aêêêêê! Conseguiu! Conseguiu Pitty Depois é só vez, tá? Não adianta esconder embaixo quando chamar, entendeu? Entendeu? Nem fazer charme nem fazer manha. Cadê a barriguinha? Cadê a barriguinha? Não, não é preciso O que você tá pegando charla? Hein? Não te escondendo, ó. Loba, tá gostando de tomar banho, Loba? Não, né? Não, sei que você não tá. Daqui a seis meses tem outro.